O vídeo mostra o momento em que a polícia chega ao apartamento de Carlos Eduardo Mendanha no setor Parque Oeste Industrial. Lá dentro, uma pequena fábrica de placas de veículos falsas. Matrizes com as letras e números, prensa e adesivos do Detran, tudo foi apreendido. Aí você deve estar se perguntando como os integrantes da quadrilha tinham acesso a todo esse material. Segundo o delegado, tudo isso aqui foi roubado de lojas credenciadas ao Detran, responsáveis pelo emplacamento de veículos. A gente olhando assim de longe, parece uma falsificação perfeita. Mas aqui, em vez de ter a impressão do Detran, eles colavam um adesivo que é facilmente retirado. Segundo as investigações, os dois presos, Carlos Eduardo e Pedro Henrique Luiz de Deus, recebiam ordens de dentro do presídio de Aparecida de Goiânia e eram os responsáveis em fabricar as placas. Durante a operação, três carros que eram usados pelos criminosos foram apreendidos. Os veículos eram batidos e não poderiam estar circulando. A polícia ainda trabalha na identificação dos criminosos que comandam o esquema de dentro da cadeia.